Salve tabuleiros, tudo beleza? Leandro Gameiro na área e ó, já não tem mais nova Fiat Strada na nossa garagem, né? Mas eu fiz um desafio, na verdade vocês me pediram e eu fiz um vídeo, mas eu não tinha feito a apresentação. Então eu tô aqui agora fazendo a apresentação desse vídeo, que vai ser o quê? Eu abri a tampa da nova estrada e tentei colocar um Honda, um quadriciclo Honda Ford Trax. E aí, será que deu bom? Será que deu ruim? Vem comigo, se inscreve no nosso canal aí, deixe seu comentário e acompanhe esse vídeo, que não é irado não, é só um vídeo normal, só vem. Da nova estrada, é isso aqui ó, a tampa aberta, ela chega a medir 2,30m de comprimento e a largura tá muito bem, obrigado, né? Mas será que cabe um quadriciclo? Bora carregar aqui ó, porque agora é vendido como acessório também o extensor da caçamba. Então isso é muito legal, né? Já que a nova placa do Mercosul não precisa de laca, então manda fazer uma placa nova, compra o acessóriozinho que encaixa aqui ó. E aí você fica com essa capacidade aqui de carga na caçamba. Aí ó, eu falei 2,30m pra vocês ó, 2,30m é até aqui no beirãozinho que é uma carga com segurança, né? Claro, eu descontei teoricamente a grade que vai passar aqui, mas uma coisa que eu acabei de reparar ó, é que a caixa de roda da estrada, da nova estrada, ela não passa da largura aqui da entrada da caçamba. Então quer dizer, passou aqui ó, significa que lá vai passar também, isso é muito bacana, né? Tendo em vista que outras picapes passam, muitas vezes passam aqui onde abre a tampa, e na hora que chega ali no meio, a caixa de roda é um pouquinho mais larga e acaba atrapalhando, né? Fiquei curioso, bora medir a largura agora? Aqui ó, entrou ali, panhando pra treina? Um metro, um metro de vão. Bom, hein? Até mais um pouquinho, né? É, tabulezo, não deu bom não. Aí ó, não cabe. É, eu elogiei né, que a largura que passa ali, passa aqui tranquilamente, porém o quadro deu 1,10m, ele entrou a dianteira ali já bem pertinho ó, até acendi a luzinha de LED ali da caçamba pra dar um charme, mas na hora que chega aqui na carenagem ó, por ser um pouquinho mais largo que o pneu, aí vai arrebentar tudo, vai arrebentar na nova estrada, vai arrebentar o novo quadriciclo, vai arrebentar no quadriciclo, tudo zoado, arraiado né, mas é, não dá não. Ó, pode ver ali ó, passa bem rente, então aqui na parte do plástico, como é um, dois dedos pra fora, já não vai passar aqui, então, a não ser que você pegue o seu Fortrax no Munk e jogue dentro da caçamba, viu? Porque caso contrário, não dá pra carregar o quadriciclo, viu minha gente? Uma decepção né, nem tudo é perfeito nesse mundo, mas vale dizer que as versões anteriores, como não tinha esse acabamento aqui, essa lateral e tudo mais né, que era pra limitar, entrava, na nova realmente não deu bom. É meu tabuleiro, realmente uma frustração pra mim né, não deu certo o Fortrax, imagino o Polaris né, que é mais largo, então realmente eu fiquei frustrado, porque eu achei que essa nova caçamba, aqui pode carregar mais litros e mais peso e ia caber um Fortrax, como cabe né, na Corriê, cabe na Saveiro, cabe na Montana, então realmente essa brecha que eles deram aí pra limitar a caixa de roda e ficar na medida correta, pra quem carrega quadriciclo, é aventureiro que nem nós, não dá muito bom não. Mas sabe o que é bom ó, bonezinho do tabuleiro, você vai lá no site www.tabuleiros.com.br, tá? Toda venda realizada, 20% é revertido em doações, então contribua, beleza? Obrigado gente, até a próxima aí, tchau!